Ora e viva malta, cá estamos nós então aqui para continuar o jogo do rei dos produtos. Hoje para vermos então aqui o terceiro produto em termos de ordem de crescente, claro. Já vimos Ecopack, já vimos Minitin e agora vamos então ver aqui este Mega Multipack que também está à venda, estão todos os produtos à venda cá em Portugal. Temos então aqui um Mega Multipack que diz que traz 48 cartas mais 2 edições limitadas. É o melhor produto para as edições limitadas visto que por... Ora bem, acho que é 10€, não é? Vamos aqui confirmar. Não confirmamos nada porque não tem aqui o preço. Mas se não me engano são 10€ malta porque são 4 saquetas e geralmente 4 saquetas 10€, como sabem cada saqueta 2,5€ e depois tem estas 2 edições limitadas gratuitas. Como eu estava a dizer, é o melhor produto se vocês querem também fazer a coleção das edições limitadas visto que é este que traz o maior número e não é muito, como podem ver. Apenas duas. O outro é o Ecopack que traz apenas uma saqueta por... Uma edição limitada, aliás, por 7,5€. Vamos lá então ver. Portanto, hoje para continuar... Hoje vamos abrir este produto que vai contar até 5 pontos para a melhor equipa neste caso. 5 pontos para a melhor equipa, 4 pontos para a segunda melhora, 3 pontos para a terceira melhora, 2 pontos, aliás, para a quarta melhora e 1 ponto para a quinta melhora neste caso. Vamos lá ver. Portanto, não correu nada mal. Já agora relembrar aqui como é que correu nas últimas duas. Portanto, estas 3 primeiras equipas, Dortmund, Real Madrid e Manchester United, pontuaram então no Ecopack e depois ali na Minitin tivemos aqui uma excelente surpresa, ao meu ver. Duas equipas portuguesas também conseguiram pontuar, Sporting com 2 pontos, Benfica com 1 ponto, mas as melhores foram Bayern e Inter. Vamos lá ver então aqui. Até agora os produtos tiveram sempre uma surpresa. O Ecopack teve excelentes cartas. Teve uma Black Edge, teve também uma Chrome Shield. E depois a Minitin teve aquela surpresa, que apareceu logo ali à mostra, logo ao início, que foi uma carta Energy, que só sai apenas a cada 36 chaquetas. Cada Energy, a cada 36 chaquetas, um total de 9 Energy. Portanto, malta, enfim, é daquelas coisas que eu acho que, ou vocês vão mesmo a fundo e tentam fazer tudo e mais alguma coisa e gastam bastante, o problema é esse, ou então, opá, vendam, despachem isso e sempre recuperam os trocos para aquela malta que, lá está, quer fazer tudo e sempre recuperam os trocozinhos porque esta coleção exige algum investimento, infelizmente. Mas vamos lá, malta. Quatro saquetazinhas. Vamos ver aqui em termos de design. É, dá mais ou menos tudo igual, enfim. Depois temos aqui então as duas edições limitadas, que vai ficar para o fim, claro. Bora lá, boa sorte, então também aqui para os portugueses. Já não caiu nada mal na Minitin. Vamos ver se conseguimos repetir aqui alguma coisa. Começamos então aqui com isto. Código para vocês, malta. Portanto, já sabem, podem usar. Mas é que o único, o primeiro que usar é, lá está, é o sobretudo neste caso. Temos então o Calvin Bessie do Ajax. Portanto, vamos colocar aqui, como eu gosto de fazer, primeiro por países. Assim já sei mais ou menos onde é que posso colocar. Temos aqui o Timo Werner do Leipzig. Portanto, a Alemanha pode ficar deste lado. Depois temos aqui mais uma equipa holandesa, o Bichlow. Enfim, um ponto aqui para o Feyenoord. Depois temos aqui Aston Villa, Olin Watkins. Podemos colocar aqui os ingleses. Inglaterra aqui com o Liverpool, Luiz Dias, a jogador do Porto. Um ponto também. Um ponto aqui para o Manchester United. Garnage. Agora ia dizer que arrasco, mas não Garnage. Depois temos aqui o Yala Abada, jogador do Ranchers. Podemos colocar aqui deste lado, aqui no canto inferior direito. E temos que, cá está, o Sporting. É lá, esperem lá. Será que é outra? Aí é bem, não me digam. Será que é outra? Mas primeiro que tudo, Marcos Edwards, Sporting. Sim, senhora, fantástico. Mas o que me chamou a atenção, malta, é esta. Mais uma Energy. Bem, quer dizer, acho que não me posso queixar agora da sorte, não é? Dois produtos seguidos com Energy. Fantástico. E temos aqui o Alexander Isaac. Esta carta é assim. Epá, mete um bocadinho de medo, porque parece um olho aqui atrás. É bem, não sei. Mas, epá, está bonita. Está muito bonita. Epá, e faz aqui, como podem ver, fez aqui uns reflexinhos quando está à luz. Mas, espetacular, espetacular. Esta carta, por ser, não digo extremamente rara, mas muito rara, 36 saquetas, esta vai contar com 6 pontos. E é 6 pontos para o Newcastle, neste caso. Muito bom para o Newcastle. Claro que, em princípio, vai pontuar, porque com 6 pontos é muito bom mesmo. Depois temos aqui outras especiais. O emblema do Salzburgo. Ora bem, podemos colocar aqui ao pé dos alemães. Dois pontos, claro. Já sabem, estas especiais valem por dois, como esta. Aqui, a playmaker do Atlético de Madrid, Kiko Griezmann. Podemos colocar aqui espanhóis deste lado. E, por fim, mais uma grande carta. Cá está, Ronaldinho. Muito bonita também esta carta. Quer dizer, é bonita, é bonita. Não é assim tão bonita, mas é bonita. É bonita porque faz tudo... Eu adoro tudo o que tem a ver com lendas. Lá está, mais do meu tempo, claro. Anos 90, anos 2000. Excelentes jogadores. Ronaldinho, obviamente, para sempre estará um dos melhores. Bolador também. Fantástico. Grande jogador. Muito brinca na areia, sim, senhora. Mas quem é que não gostava de ver este menino a fazer ali umas fintas e isso tudo. Enfim, grandes glazes também. Mas pronto. Barcelona. Ora bem. Espanha. Vamos colocar aqui. E, bora lá, estão à segunda saqueta. Mas começamos muito bem. Grande multipack já aqui com uma energy. Não me posso queixar. Vamos lá ver se ainda temos aqui mais coisinhas boas. Portanto, temos então aqui códigozinho para vocês. Então, vamos lá. Bases. Temos o Schick do Evercussen. Vamos colocar aqui. Temos do Dortmund, do Mahlen. Vamos para aqui. Vamos pôr mais para aqui esta. Depois temos então aqui do Manchester United, que já tinha. Portanto, Anthony. Segundo ponto. West Ham. Ainda não tínhamos nada. Um ponto aqui para o Flintstones. Ok? Mais uma aqui para o City, neste caso. O Nathan Aki. Vamos colocar aqui, se calhar, espanhóis aqui para baixo. Enfim, porque temos muitas equipas inglesas. Temos Salzburgo, que ainda não tinha saído. Sim, sim, já saiu. Aqui com dois pontos. Portanto, terceiro ponto aqui para o Salzburgo. Depois temos Roma. Italianos ainda não tinham saído. Está complicado. Vamos tentar arranjar aqui espaço. Estão a calhar muitas equipas diferentes. E, mais uma vez, o Sporting consegue um ponto. O que está comendo muito bem também é o Sporting neste jogo. Muitas cartas do Sporting. Mateus Reis. Depois temos então aqui estas. Já vão valer. Não me parece muito, mas relembrar. Cartas de capitão também são especiais. Calma McGregor, dois pontos. Bem, vem uma paralela. Vamos ver se é de um jogador. Agora, ultimamente, tem-me calhar de melhores jogadores. Ao início é que me calharam um bocadinho mal. E não é mal. Marca a ciência. Ok. Não é mal. Aqui PSG agora. Não está nada mal. Portanto, dois pontinhos para o PSG. Vamos colocar aqui. E depois temos aqui também Virgil van Dijk. Eliminator. Dois pontos para o Liverpool. E terminamos com uma carta Signature Style do Pedri. Também vai valer dois pontinhos para o Barcelona. Barcelona, já sim, já tínhamos. Portanto, quatro pontos neste momento para o Barcelona. Vamos lá, então, à terceira, malta. Terceira saqueta. Neste momento está a ser uma boa abertura. Sem dúvida. Sem dúvida. Claro, esta é a Energy. Só a Energy já fez com que esta abertura seja muito boa. Vamos lá, então. Vamos virar assim. Portanto, código para vocês. Aep. Temos, então, aqui o Benfica. Também vai pontuar. Rafa Silva. Não tem a sair de Porto, por acaso. Aqui, pelo menos no nosso jogo, o Porto está aqui um bocadinho a queim. Mas, olha, falar de Porto vem logo aí. Se eu soubesse, tinha falado mais cedo. Pierre, o Encapié, aqui com o segundo ponto, também está... Já me saiu bastante na primeira edição e agora também está farta de me sair. Pepe, portanto, temos aqui já os três portugueses presentes. Vamos tentar... E, bem, está mesmo a ficar apertadinho. Depois temos, então, aqui o West Ham, Michel António. Agora, o West Ham é para aqui. Segundo ponto. Também segundo ponto aqui para o City, com o Juliano Alvarez. Depois temos Pedri, que ainda agora se o Assignita está, agora é a base. Já vai com cinco pontos. Barcelona está a destacar-se. E só não se destaca mais porque lá está, e o Castle tem esta carta a Energy. Depois temos Valvich das Juventus. Os Horas Juventus ainda não tínhamos aqui nada. Só tínhamos a Roma dos italianos. E vou falar de Roma, Chris Molling. E agora sim, vamos às especiais. Qual que é, então, com a sua carta capitão? Portanto, vai dar dois pontos. E já tinha dois. Portanto, quatro pontos no total. Dortmund também consegue dois pontos com o ADM e Playmaker. Depois temos novamente Dortmund. Atenção, o Dortmund já tinha pontuado... Melhor pontuação no Ecopec. E aqui pode ir a caminho disso. Não sei porquê. Parece que está aqui uma falhazinha. Uma pequenina aqui. Quase nem se nota. Mas pronto, vamos lá ver. E esta por baixo é uma Heritage. Epá, isto é o Herói Sanita, mas já ameci umas vezes, acho eu. Pelo menos três vezes, tenho uma ideia. Mas pronto, aqui para o jogo conta. Não temos é aqui ainda Bayern. Pois não, vamos ter que colocar aqui para baixo. Que já está a ficar muito, muito cheio. Vamos lá, então. A quarta saqueta. E relembrar, ainda temos também as limitadas para ver. Vamos lá. Última saqueta, então. Portanto, temos, então, aqui código para vocês. Temos, então, aqui guarda-redes da Lazio. Ainda não tínhamos nada da Lazio. Vamos ter que arranjar aqui espacito. Ainda há, mas começa a aportar. Vamos lá. Aqui. Depois, cá está a aportar. Também vai pontuar. Ainda há aqui a Otávio relembrar. Aqui muitos jogadores que já não estão. Isto foi feito ainda umas boas semanas. Quando terminaram de delinear a coleção, ainda foi bem antes de ter acabado o mercado de inverno. Já sabem, a Matcha Tex nunca está atualizada. Para isso, esperemos nós que venham, assim, os cromos. E depois também temos a Matcha Tex extra, claro. Depois temos aqui o Mats Hummels. Mais um ponto. O Dortmund está muito bem encaminhado para ganhar aqui este multi-pack. Temos eu cá em Goodoggan. O Barcelona também não está nada mal. Depois temos Arsenal. Jorginho. Ora, Arsenal. Ainda não tínhamos. Arsenal. Ainda não tínhamos. Ok. Mais um. Como podem ver, temos sete equipas inglesas. Eu não sei se há mais. Eu acho que não. Mas sete equipas inglesas é obra. Depois temos Newcastle. Cá está. Ainda só tinha a Enes. Agora Tonali vai ajudar um bocadinho. Temos então aqui a Real Sociedad. Ainda não tínhamos nada. Aliás, isto está complicado em termos de... Hoje estão, calhar, muitas equipas diferentes. Vamos ter que tentar arranjar aqui o lugar. Para colocar aqui este da Real Sociedad. Ainda por cima vem mais uma. Estava naquela. Agora vem mais outra equipa diferente. E vem sim, senhora. Inter. Não relembrar que isto é uma coleção. Eu acho que nunca houve tanta equipa diferente. Geralmente era 20 e tal, algo assim. Esta coleção tem 31 equipas diferentes. Que é obra. O que é bom, claro. Malta gosta de ver coisas diferentes. Mas vamos lá ter que arranjar aqui mais espacinho para o Inter. Aqui para a carta do Mkhitaryan. Aqui. E depois Porto. Cá está. Dois pontinhos para o Porto. Nunca se sabe. Pode ser que o Porto ainda consiga aqui qualquer coisinha. Até esta quadra. Deixa-me lá ver o que é que está aqui para baixo. Está complicado. Agora sim é uma paralela. Portanto, dois pontos para o Porto. E a paralela aqui do Kai Avertz. Não está nada mal também. Kai Avertz. Dois pontinhos para o Arsenal. Mas enfim. Não me parece que vai a grande coisa. A não ser que venha aqui uma grande especial. Real Madrid com a Eliminator. Ora, Real Madrid ainda não tinha saído nada. Pois não. Eia, mais uma. Enfim. Eu vou deixar por agora aqui. Porque já vamos terminar. E terminamos com uma carta do Julian Durandville. Durandville. Não sei como é que há de chamar. Sinceramente não conheço o G12 sequer. Mas pronto. Dois pontinhos para o Borussia Dortmund. E com isto até o Dortmund. Acho eu que ganhou este mega multi-pack. A não ser. Atenção. Ainda faltam estas duas. E relembrar cada limitada. Por serem mais raras nos produtos. Não é que elas sejam raras. É lá que obviamente está sempre duas. Mas é mais difícil. Porque não há assim muitos produtos. Portanto, as limitadas eu considero 5 pontos. Para quem calhar. Claro. Portanto, este código vai ficar para mim. E a primeira. Bem. Quer dizer. O Dortmund já tinha ganho. Ainda por cima calha logo a limitada do Dortmund. Nikos Wotterbeck. Todo contente a comemorar um golo. E a segunda. Vai para Juventus. Com o Dusan Valvich. E com isto. A Juventus de repente. Ainda por cima também tinha calhado a base. E de repente a Juventus. Dá um grande salto. E com a certeza que também vai entrar neste top 5 para hoje. Agora vamos fazer aqui uma pausazinha. Que é para eu ver aqui bem. Para não cometer aqui nenhum erro. E ver então qual é que será o top 5. E a seguir apresenta então o resultado final de hoje. Ora bem malta. Já está aqui tudo organizado. Portanto. Tivemos. Foi quase. Quase deu para fazer um top 5 certinho. Mas temos aqui ainda uma pequena dúvida. Primeiro tudo. Obviamente. Grande vencedor. Como é óbvio. Borussia Dortmund. Que teve 13 pontos no total. O que quer dizer que neste multipeg. Vai levar os 5 pontos. Para a classificação final. Depois. Em segundo lugar. Graças a esta grande carta Energy. Não é. Aqui do Newcastle. Portanto. Isto vai até um contar 5 pontos. E mais esta carta base. Aliás. 6 pontos. Esta carta vale 6 pontos. E esta vale apenas 1. Claro. Portanto. 7 pontos no total. O suficiente para garantir o segundo lugar. Depois. Em terceiro lugar. Tivemos aqui empate. Mas. Como eu fiz também no Ecopec. O critério de desempate. Vai ser pela edição limitada. Claro. Apesar desta ter duas especiais. Mas esta com a edição limitada. Que é a carta de maior valor. Vai desempatar. E às vezes pode parecer um bocado injusto. Porque enfim. Esta são 4 cartas. Esta apenas 2. Mas a edição limitada. Como eu disse. É mais difícil de conseguir. Não é que seja muito difícil. Vocês compram os produtos. Mas. Como estão poucos produtos. Com as limitadas. Estes anos as limitadas são mais raras. Portanto. Em terceiro lugar. Então fica a Juventus. E em quarto lugar. Fica a então. Aqui o Barcelona. Mas temos aqui um top 5. Mas temos aqui um empate. Entre Atlético Madrid e Porto. Que foram as únicas equipas. Que conseguiram 4 pontos. Todas as outras. Que calharam. Como vocês viram. Dispersou-se bastante ali os pontos. Portanto. Muitas equipas. Mas. A grande maioria delas. Não teve mais que 3 pontos. Neste caso. 4 pontos para Atlético Madrid. 4 pontos para o Porto. Como costumo. Primeiro. Vai a carta de maior valor. Que neste caso. Não há. Porque tem. Então empatado. Aliás. A carta de maior valor. São iguais. Estas duas. Do Atlético Madrid. São iguais. Em termos de valor. 2 pontos cada uma. Esta também. 2 pontos. Aqui do emblema do Porto. O Porto teve mais cartas. Mas como eu disse. O critério de desempate. Primeiro. A carta de maior valor. Em termos de especiais. Não há. Estão todas no empate. Portanto. Vamos ao segundo critério. Que é. O quantidade de especiais. E neste caso. É o Atlético Madrid que consegue. Aqui 2 cartas especiais. E por isso. Vai então ficar com o 5º lugar. Arrasca. Infelizmente o Porto. Seria a 3ª equipa. A entrar então aqui. Nas pontuações. Globais. Mas infelizmente não vai entrar. Fica em 6º lugar. Aqui neste caso. Só temos que fazer um top 5. E por isso o Porto. Infelizmente. Então. Vai ficar então. Em 6º lugar. E o que quer dizer então. Que não vai pontuar. Mas pronto malta. Por hoje. Ficamos por aqui. Claro. Mais um produto visto. Já sabem. Produtos que estão à venda. Nas lojas. Quiosques. Enfim. O IP Mercados também. Já lá havia à venda. Por isso malta. É uma questão de procurar. Que certeza que vai encontrar. Já sabem. É que a coleção. Não sai muito barata. Muita coisa para fazer. Mas enfim. Se vocês não tiverem. Para gastar muito. Tentei fazer só. A coleção mais fácil. Digamos assim. Sem contar por exemplo. Digo eu. Black Edges. Apesar de serem numeradas. E também contarem. Para a coleção. Mas pronto. Façam o que puderem malta. Como podem ver. Há muitas cartas aqui. Muito bonitas mesmo. Muito bonitas. Espero que não tenham estado aqui. Mais um vídeo. Se já sabem. O vosso gosto é muito importante. E os vossos comentários. Sempre bem vindos. Subscrevam o canal. Se ainda não tiverem subscrito. E encontramos em mais vídeos. Ok malta. Já sabem. O próximo vídeo será o quarto vídeo. O penúltimo vídeo. Em que vamos abrir uma mega lata. Que já vai contar. 6 pontos. Para a equipa conseguir. A maior pontuação. E ficamos a todos por aqui. Já fiz as pedidas. Fiquem bem. E até à próxima malta. Tchau.